Bem, vamos tentar mais uma vez iniciar nossa live com a professora Angélica Carline, hoje está difícil. Há dias que realmente o Instagram não ajuda, a rede 4G não ajuda, o Wi-Fi não ajuda, vamos ver se eu consigo conversar com a Angélica. Vamos tentar mais uma vez, se não der, fazemos isso numa próxima ocasião, eu e a professora Angélica Carline. Vamos tentar mais uma vez, tentar a conexão, professor Fernando Araújo de Lisboa, vamos ver se eu consigo conexão, professor. Porque a hora que entra a professora Angélica, a linha costuma, a conexão não se sustenta, ela acaba caindo. Eu vou assim que aceitar a professora Angélica, desabilitar os comentários, porque o objetivo aqui é que a professora Angélica conte um pouco da sua trajetória como jurista. Vamos tentar receber a professora nessa nossa sala de aula virtual, se não conseguirmos, vamos ter que desistir da live, infelizmente. Vamos lá? Vamos tentar agora, Angélica? Vamos, vamos sim. Acho que agora conseguimos uma estabilidade aqui e aí. Estou sentindo isso, Angélica. Eu nem me mexo. Seguinte, eu dizia então naquele nosso início que o objetivo dessa conversa é trazer para o nosso público o conhecimento de mulheres que eu admiro pela sua postura como jurista, como advogadas, como promotoras, como mulheres que pensam o direito, muitas vezes fora da caixinha, como mulheres que superaram as dificuldades naturais de um país que é ainda extremamente machista e que, no meu sentir, contribuem efetivamente para a ciência jurídica. Eu brinco sempre, Angélica, que muitas não vão gostar porque não foram convidadas. Mas, enquanto o critério é meu, muitas vão gostar porque são minhas amigas. Então, há um critério subjetivo, sim. Eu gosto da Angélica. E queria dizer uma coisa para vocês. Eu dizia ontem, quando eu abri a live da Paula, e quero abrir a da Angélica com a mesma frase do Machado, que o Machado dizia assim, na ressurreição, há amigos de oito dias e indiferentes de oito anos. A Angélica é uma amiga relativamente nova, de oito dias. Oito dias, metaforicamente, que eu a conheci por intermédio do irmão Flávio Tartucci, que me pôs ao lado dessa professora fabulosa. Ficamos amigos intensamente, de lado a lado. Então, esses oito dias de amizade superam muitos oito anos de indiferenças. Então, Angélica, é uma alegria estar aqui com você. É uma alegria ouvi-la nessa tarde. E eu queria te deixar com essas palavras iniciais, antes de começarmos o nosso bate-papo. Eu só posso agradecer, Simão, pelo convite, por você estar me emprestando uma credibilidade, estar me emprestando uma importância que eu sei que não tenho, onde já se viu fazer uma live na véspera com a professora Paula Forgione, minha mestra, professora de todos nós, de quem eu bebo as palavras nos livros que escreve, nos artigos que escreve, e no dia seguinte fazer uma live comigo, que não tenho um décimo da importância dela e nem vou ter nessa vida. De outro lado, o que é importante que a gente diga é que essa pandemia nos ensina muito. E uma das coisas que ela me ensina é que algumas pessoas são verdadeiros faróis, a iluminar mesmo, são candeeiros a iluminar profundamente os nossos passos. Se você se constituiu num amigo assim nessa pandemia. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior amargura, ou nos momentos de maior angústia, sempre é bom encontrar um post seu falando de machado, um post seu com uma obra de arte, um post seu comentando uma arquitetura, principalmente as lives que você fez de literatura, tão importantes nesse período em que a gente está muito sensível, bastante angustiado, não apenas com a nossa própria situação e com as expectativas, mas a gente está angustiado pelo país, está angustiado pelas pessoas que estão morrendo. Então nasceu entre nós essa troca que eu acho muito maior, da sua parte para mim, eu ganho muito mais com as suas intervenções, e que se constituiu nisso. É um farol, me ilumina. Algumas pessoas nessa pandemia ganharam a categoria de faróis para mim, realmente de luz. E eu te agradeço muito por isso, te agradeço profundamente por isso. Angélica, você foi o gentil nas suas palavras, e eu agradeço também a amizade, e acho que essas lives culturais tomaram uma dimensão que eu pretendo tê-las toda semana, porque eu acho que isso é o momento de a gente falar um pouco além do direito. Acho que isso, Angélica, não atrapalha em nada a vida nossa como professor, como advogado, e ajuda muita gente a pensar um pouco fora, porque o direito é lindo, mas há outras coisas tão lindas quanto o direito. Então eu realmente vou fazer agora uma série de lives, literatura, história da arte, história, acho que as pessoas gostam, acho que numa pandemia ajuda a trazer um pouco de alegria para mim, eu com a alma mais aquecida, e ninguém sai perdendo. Quem quiser assiste, quem não quiser não assiste, e continuamos com as lives jurídicas, querida, porque a gente não abre mão de falar do seguro. Mas eu agradeço a gentileza, e nessa primeira parte da conversa, Angélica, eu gosto de ouvir um pouco você falando de você. Como foi a sua decisão, por exemplo, em seguir a carreira jurídica? Tinha alguém na família que te influenciou? Não tinha? Quando sentou nos bancos da faculdade, o que te encantou? Aquele professor que eventualmente te marcou? Conta um pouquinho da sua trajetória, eu vou te interrompendo, quando eu tiver minhas curiosidades de amigo, para que você conte da sua vida. Se quiser contar um pouco da vida familiar, para você até eu ia fazer uma notinha, que eu queria que você abordasse comigo, um aspecto que eu só escolhi você para abordar, se sentir confortável, que eu vejo que você tem uma espiritualidade muito clara. Até já vi no Instagram. Então, eu acho que você... E eu também tenho uma religiosidade muito clara. Mas eu não queria começar por isso. Eu queria deixar a conversa fluir, e no meio da conversa a gente fala um pouco sobre o lado mais espiritual, tá bom? Simão, eu sou neta de italianos, de todos os lados da família. Eu sou de uma família bem humilde. Meus pais, meus tios, a geração antes da minha não estudou. A primeira geração que estuda é a minha geração. Eu, meus irmãos, meus primos, que temos curso superior. Eu não tenho tio advogado, tio médico, essas coisas, não tenho. Família muito simples, muito humilde. E como bons filhos de italiano, a gente tem um pavio compatível com a capacidade de se emocionar. A gente se emociona muito rápido, o pavio é muito rápido, e tudo muito rápido. Quem conhece o Tatu, se sabe como é que funciona. O mecanismo é o mesmo. Primeiro vem aquela sapatada, depois, quando entende a situação, fala, ah, então é isso, desculpe, belo, e vamos embora, vamos em frente. E foi numa dessas, de pavio culto, do meu pai e meu, que a gente acabou tendo um desentendimento, e ficamos bicudos um com o outro por alguns dias, assim, bem bicudos mesmo. E eu cheguei à conclusão que tinha realmente errado. Eu tinha lá meus 17 para 18 anos, fazia o colegial, e eu cheguei à conclusão que eu tinha errado. Bom, eu precisava dar um jeito de ficar de bem com ele. Mas não ia pedir desculpa, porque também sou turrona. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer inscrição vestibular, e coloquei direito. Eu não queria, eu queria fazer história ou jornalismo, mas sabia que ele não queria. Só que, como eu tinha feito colégio de Estado, o Ciri de Ambuá, que é ali na Serra do Corá, e ainda ter que fazer cursinho, na minha cabeça eu ia ter que fazer cursinho, eu falei, eu vou botar direito, não passo, aí o ano que vem eu faço cursinho, e entro na história, ou entro em jornalismo, e acabou, toca a vida e tal. E aí eu cheguei em casa, com a inscrição da Fulveste e tal, eu falei, ó, vou fazer direito. Aí ele abriu um sorriso maravilhoso. Nossa, que beleza. Eu gostei da opção, você está amadurecendo, você está dando demonstrações que vai virar no mesmo cenário. Tudo bem, vamos que vamos. Não passei na USP, mas passei na PUC. E aí, essa história do pavio curto funciona de novo, porque daí bateu uma ansiedade, eu falei, ora, sem cursinho, eu passei, eu não vou perder um ano fazendo cursinho, eu vou fazer direito. Depois, se for o caso, eu mudo, e lá dentro da PUC, eu passei na PUC. Eu tinha uma paixão na PUC, porque a PUC tinha sido, tinha acontecido a invasão em setembro, eu entrei na PUC, naquele vestibular, logo depois, tinha todo um envolvimento político, um envolvimento cultural, que me interessava muito. E eu falei, quer saber, eu vou começar, depois eu vou ver. Mas o direito, o direito é profundamente ciumento. Quando ele me viu entrar pela porta, ele falou, ou casas comigo, para sempre, ou não te quero. É abassaladora, ela te toma, que você esquece que existe o resto, né, Angélica? É impressionante isso. Exato. Exato. E aí o direito me tomou, me abduziu. Foi abdução mesmo, abduziu. Claro que depois, as coisas, como você, a gente tem outros interesses, por isso eu entendo tão bem as lives. Quando eu tive uma situação um pouco melhor economicamente, já estava um pouco mais estável, eu fui fazer mestrado em História. Meu primeiro mestrado é em História Contemporânea. Depois, mais tarde, eu fiz o meu primeiro doutorado em Educação. Sempre na PUC. Depois eu fiz mestrado em Direito Civil, e fiz doutorado em Direito Político e Econômico. Depois fiz pós-doutorado, e os meus eu posso provar todos, viu, Simão? É uma beleza que tudo tem. É igual os seus, tudo tem prova, ninguém vai dar declaração, está tudo certinho. E aí, bem, aí também. Os meus, no mínimo, eu tiro foto da parede do escritório e publico, para não ter dúvida dos títulos. Não tem dúvida nenhuma. E olha, meu orientador de doutorado é vivo, felizmente, é o Siqueira lá do Mackenzie, o do pós-doutorado é o Ingo, está vivo, pode dar, todo mundo pode telefonar dizendo, não conheço, o Arthur Marques foi do Direito Civil, foi só o Arthur Marques desembargador, Arthur Marques. Meu amigo! É? não, professor Arthur. Ah, ele te orientou no que, Angélica? Foi no mestrado? Me orientou no Direito Civil, no mestrado em Direito Civil. Qual foi o seu tema, Angélica? Só por curiosidade. Ah, eu trabalhei com as cláusulas restritivas de direito nos contratos de seguro, porque eu defendia que quanto melhor redigida tiver a cláusula restritiva, maior a proteção para o contrato e para o próprio contratante, porque a clareza da cláusula restritiva, ou seja, daquilo que não é segurável, é muito importante, né? Do que não é o interesse segurável. E o direito fez isso comigo, então, Simão, ele, eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim, eu tive uma sorte danada, meu primeiro professor de direito foi o professor André Franco Montoro, em Introdução à Ciência do Direito, avassalador, como você disse, avassalador, ele já chegou dando uma aula magna e dizendo no Tuca, o direito e a ciência da liberdade, acabou comigo, me acabou, me arrasou, me jogou no chão, quando eu saí de lá, já era outra pessoa. E no direito civil, que era a segunda disciplina que a gente fazia na PUC, era o professor Pedro Henrique Tavoranis, que era procurador federal, um jovem valor na época, e por curiosidade, a monitora dele era a professora Ligia Bisoni, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, minha amiga desde então e que mora aqui em Campinas também, casada com um médico aqui de Campinas, e eu encontro sempre com a Ligia aqui, a gente se conhece apenas desde 1978, veja você, que coisa linda. E de lá pra cá, meu amigo, não teve jeito. A única coisa que eu não tive vontade e também não me arrependo, pode parecer falta de humildade e não se arrepender, mas quando eu acabei o curso, eu disse, eu vou trabalhar por conta própria. Eu não quero trabalhar para o Estado, porque isso vai me limitar, e eu não quero vida empresarial, porque isso vai me limitar. Eu vou trabalhar por conta própria. E aí aqueles primeiros anos da advocacia foram tenebrosos. A gente vende o almoço, paga o jantar, às vezes tem que vender o almoço e o jantar, eram tempos bicudos, mas que também não deixaram marcas ruins, não. Deixaram as marcas que a vida tem e nada foi fácil mesmo. Aliás, são como as nossas rugas. Elas são exatamente as marcas da vida, nem boas, nem ruins. Porque tem gente que tem ruga de rir também, não é só de chorar. Então, as rugas vêm do riso. Agora, Angélica, eu tenho uma predileção para saber duas coisas de você. Um professor de graduação que te marcou, aquele cara ou aquela senhora, aquela mulher, aquele homem, você diz assim, Simão, esse não importa a matéria, porque às vezes a gente se apaixona por um professor ou uma professora de uma matéria que eu nem gosto, por exemplo. E uma segunda coisa, quando é que começou o despertar do seguro na sua vida? Qual foi o dia que a jovem Angélica disse, meu Deus, eu gosto desse treco aí chamado seguro? Eu tive professores maravilhosos. eu devo a PUC tudo o que eu sou. Professor Oswaldo Aranha, Bandeira de Melo, filho dele, o Celso Antônio, Bandeira de Melo, toda a turma do direito administrativo, que nem era a minha paixão. Minha paixão sempre foi o direito civil. Professor Renan Lotufo, que nos deixou há pouco tempo atrás. Professor Rui Geraldo Camargo Viana, que também foi exemplar, o professor Rui, que a gente chamava de Rui Risadinha, é bem verdade, mas foi extraordinário. Eu tive muita sorte com os meus professores da PUC. A PUC era fantástica naquele momento. Só uma nota para você saber, só para você saber, quando o Rui se aposentou na USP, eu assumi a vaga dele, quer dizer, eu assumi a turma que ele deixou pela aposentadoria. e no tribunal era vulgo Rui Matraca, que ele falava bastante. Rui Matraca. Então era o professor Rui Geraldo. Que, aliás, é uma pessoa, Angélica, só para fazer uma nota de carinho, que eu sou verdadeiramente fã. É um carinho também antigo pelo professor Rui Geraldo. Viu, Angélica? Eu devo a ele, inclusive, um momento ruim de um processo que teve um problema de uma publicação. A publicação saiu errada e nós tivemos um problema com esse processo e eu me lembro que eu passei a mão no processo, botei debaixo do braço, e fui lá. Ele não era o desembargador da causa, estava em primeira instância ainda. Falei para o professor Rui, eu preciso de um favor. Aí ele disse, claro, pois não. Aí eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, não, pesquise isso, isso, isso. Isso me deu três ou quatro itens que solucionaram o problema e quando eu fui despachar a petição, o juiz de primeiro grau falou assim, doutora, eu estou maravilhado com a solução que a senhora deu para isso. Falei, eu preciso contar a verdade para o senhor, senão eu não vou para o céu. Não fui eu. Eu fui procurar o desembargador Rui Geraldo Camargo Viana porque ele foi meu professor e eu sabia que ele não ia me faltar. Aí ele falou assim, ah, foi solução do professor Rui. Ele falou, oi, ele indicou onde eu devia pesquisar, mas a pesquisa é minha, mas a solução foi dele. Então veja que camaradagem bacana com uma ex-aluna que eu respeitava muito e a quem ele também infelizmente respeitava e que acabou me ajudando nesse processo. Então tive professores extraordinários. E aí eu, no meio do curso, eu tive que passar da manhã para a noite para trabalhar, né? Simão, a vida não era assim. Durante dois anos deu para ficar na maciota estudando de manhã, mas depois tive que ir trabalhar. E quando eu fui trabalhar, fui estudar à noite, tinha um colega que trabalhava numa seguradora. e quando eu saí da faculdade, quando nós nos formamos, que ele viu que eu tinha montado o escritório, ele me perguntou, você não quer prestar serviço para a Interamericana, Companhia de Seguros Gerais? Ele falou, o nosso advogado comprou uma fazenda e agora vai criar gado. E eu, você não quer? Aí eu falei, ah, pois não, seguro, seguro, muito bom. Porque eu falei, o que será que é isso? Porque é um assunto que a gente estuda pouco na graduação, quase nem vê ou vê de uma maneira superficial, quase perfumaria, o seguro da graduação. Exatamente. Eu fui atrás de saber o que era seguro. Voltou. Uma congeladinha. Aí eu fui atrás de saber o que era seguro e ele marcou a reunião. eu tinha que ir nessa reunião preparada, ele marcou a reunião com o chefe dele. O chefe dele é uma pessoa muito simpática, palmeirense também, a gente começou a conversar, era um filho de italiano também. Começamos a conversar, ele falou, não, pode começar, faz o contrato, começa. E o que me apaixonou no seguro, em primeiro lugar, foi que o seguro tem, primeiro, um fundo de um aspecto com a pegada, como dizem os mais jovens, de justiça social. Eu costumo brincar que o seguro é o socialismo que está certo. A gente faz um grupo, todo mundo contribui e daquele dinheiro vão saindo os esforços necessários para pagar os riscos que se materializam. Eu gosto muito dessa ideia de união, a ideia de social mesmo. A ideia social do seguro é muito legal, eu gosto muito disso. E a segunda coisa, para uma jovem advogada recém-formada, inquieta para caramba, seguro não tem um caso igual o outro. São todos diferentes. Você tem casos semelhantes, mas igual, 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 não tem. Até hoje não tem. Então, cada vez que eu pego um processo, cada vez que eu pego um processo administrativo, como a gente fala, da seguradora, para fazer regulação de sinistro, para trabalhar no caso, para analisar os documentos, para saber se tem cobertura ou não, quanto de cobertura tem, é um universo que se abre. Eu, por exemplo, já tive casos de seguro de responsabilidade civil, de perda de frango. E aí eu tive que me envolver naquele negócio de estudar frango a ponto de, num almoço, um menino comentou uma coisa, um amigo comentou uma coisa e falou, isso aí é problema do pinto de um dia. Aí ficou todo mundo me olhando, o que é isso? Não, o pintinho de um dia, se ele não é de bom fornecedor, ele acaba não tendo uma conversão no peso necessário. Ficou todo mundo me olhando, meus amigos, onde você aprendeu sobre frango? Falei, com seguro. que eu tinha um sinistro de responsabilidade civil do produtor da ração. Por outro lado, eu já me vi em usina, de usina, dessas elétricas, usina elétrica, tem barragem e tal, de capacete para fazer regulação de sinistro de um parafuso, um parafuso, que quebrou. Agora, esse parafuso quebrou o que é um defeito do parafuso e vão quebrar todos os outros, ou é um caso isolado de falta de manejo e só quebrou aquele parafuso. A usina não vai parar. Então, assim, sensacional, cara. Tudo. Onde o outro enxerga incêndio, onde o outro enxerga destruição, a gente enxerga qual foi a causa, isso tem cobertura, isso não tem cobertura. É lógico que tem coisas tristes, Simão. Claro que tem coisas tristes. Quando tem um acidente aéreo, por exemplo, um acidente aéreo que morre todo mundo e os seguradores vão participar da discussão do sinistro, por exemplo. É uma coisa horrível, né? Isso é muito triste, isso é muito triste. Mas também é um acidente de carro que mata a família toda que nem sai no jornal, ninguém fica nem sabendo. E aí você vai na audiência e está lá a viúva ou às vezes piora. Os piores casos que eu tive foram os que envolvem morte de criança. e o desespero da mãe, o desespero do pai, são situações muito delicadas, sabe? Ou quando há perda ou redução de capacidade laborativa, por exemplo, por perda do membro, sofre um acidente de trabalho, perde um braço, fica cego. São situações difíceis, mas aí é que faz diferença você ter esse espírito aberto de que aquele não é um inimigo. Ele é a parte contrária da ação, mas ele não é teu inimigo. Pelo contrário, ele é teu irmão, dentro da crença que eu carrego, da crença que eu tenho, cristã, e nós vamos tentar resolver aquilo da melhor forma possível. Então, muitas vezes, de situações tristes dessa, eu saí profundamente feliz. Foram situações que me fizeram profundamente feliz. Uma indenização bem paga, Simão, é uma coisa sensacional. É uma coisa que você fica assim, comovido, não tem como ficar. Então, seguro tem isso. Também não aceita, ele não aceita te dividir com nada. Ele toma conta de você e te abraça e carrega você junto. É uma área extraordinária. Podia falar disso três dias por dia. Eu não sabia que você tinha tido essa paixão tardia. Eu achei que nos bancos escolares, se eu tivesse deparado com algum texto, alguma aula, a sua paixão foi profissional. Ela não começou acadêmica, ela se transformou em acadêmica. Quer dizer, você começou a estudar o seguro para trabalhar no seguro. Isso é normalmente um caminho curioso, que a gente se apaixona no banco escolar por um tema e depois vai trabalhar. Você foi o contrário. Você foi trabalhar e depois desenvolveu a teoria. Agora, me conta uma coisa, Angélica, sobre a sua carreira como mulher. O Brasil é um país, repito, por óbvio, machista. Não é só o Brasil, não. Muitos são. A gente só está falando do nosso porque não estamos falando dos outros. Algumas questões esbarraram por ser mulher na carreira da Angélica, que ela percebeu que se ela fosse homem seria mais fácil ou não teria dores de cabeça ou o seu lado ou o seu lado por ser mulher não foi um problema na sua... Eu vou dizer, no seu sucesso. Eu posso dizer, você pode dizer, Simão, não tenho sucesso, mas eu vou dizer, você tem sucesso. Você é super bem sucedida. Então, você vai dizer que não, eu digo que sim, já está empatado, vamos tomar por premissa que você é minha convidada e que você teve sucesso. Pronto. Então, me conta, como é que foi o ser mulher nessa trajetória de sucesso? É um país machista e a área de seguro, como muitas outras áreas empresariais, é uma área conservadora. O seguro é conservador até porque, da essência dele, ele não pode ser muito arrojado. Quem toma conta de dinheiro dos outros, como banco, seguradora e tal, não pode ser arrojado. Arrojado é um empresário da indústria, um empresário do comércio. Esse pode ser arrojado, ele vai vender pelado na praia, todo mundo vai aplaudir porque foi uma grande ideia, e tal. Agora, se o banqueiro for pelado em algum lugar ou o segurador, queima o filme porque são relações construídas na mais estrita confiança. Então, o meu setor é um setor muito, muito conservador. Nós tivemos sorte, nós mulheres do setor de seguro, porque as precursoras foram muito importantes. Doutora Terezinha Correia, por exemplo, que é uma das precursoras das mulheres no direito de seguro, sempre abriu porta para todo mundo. Agora, nessas horas, o que conta também é que eu nunca dei muita bola para essas coisas. Então, eu sempre tive um jeito de chegar chegando. Até porque lá em casa eu não fui criada assim. Lá em casa não tinha essa divisão tão clássica. claro que a minha mãe e meu pai esperavam que a gente casasse, tivesse filhos, e claro que quando você também não faz isso acaba frustrando um pouco, mas no geral meu pai e minha mãe não tinham muito essa coisa de dizer é menina, tem que ficar em casa, é menina, tem que fazer isso. Eles não tinham muito esses papéis definidos, eles queriam que a gente se preparasse da melhor forma possível para os desafios da vida, até porque a vida deles tinha sido sempre muito dura. Meu irmão também foi uma pessoa acostumada a lavar uma louça, a fazer serviço de casa quando precisasse, não tinha muito mimimi na nossa criação. Isso ajudou. Então quando a porta ia fechando, pode contar que eu botava a mão e punha os dedinhos lá e dizia se fechar a porta eu ia apertar meus dedos, então é melhor não fechar. A magistratura, os colegas advogados também melhoraram muito nesses últimos 30, 40 anos, porque no começo era um clube do Bolinha danado. Mas a gente sente que eles têm respeito por mulheres que sabem o que falam e que estão ancoradas em um substrato jurídico forte. Ou seja, eu sabia do que estavam falando. Você ia numa reunião para discutir um caso qualquer e eu sabia do que estavam falando, eu tinha me preparado, eu tinha estudado. Isso ajuda muito. Que é onde eles começam a separar assim, é mulher, mas é competente, sabe como é? Então daí pode ir, pode passar. Agora, é sim um país que ainda a discriminação da mulher, você vê que os conselhos não têm mulheres ou quase não têm mulheres, as direções de empresa, os CEOs de seguradoras hoje, você não encontra mulheres como CEO de seguradora. E nós temos que melhorar nisso, sem dúvida nenhuma, temos que melhorar muito nisso. vamos ver, eu sou competente. Eu vou ficar mais perto da janela que está apagando a luz aqui, peraí, deixa eu acender a luz aqui, porque a situação é a seguinte, não pode mexer muito senão a live cai, mas ficar sem luz também você não me enxerga, pronto, chegamos no meio-terno. Angélica, me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho do nosso lado espiritual, que eu sei que para você ele é super importante, o meu também, aliás, eu e a Angélica somos sofredores das mazelas da humanidade e nós não podemos nos entender muito, aliás, vamos até fazer uma outra live sobre espiritualidade, até podemos, para a gente expor isso com mais calma, mas fazer uma pincelada rápida, eu sou católico, apostólico, romano, fiquei algum tempo afastado da igreja, mas faz cinco anos que eu sou um frequentador, eu nunca me afastei das obras sociais, eu sempre ajudei no que eu pude, mas eu me afastei da religiosidade, há cinco anos eu sou confessadamente frequentador de missa, rezo, leio o evangelho, sou leitor na minha igreja, mas eu queria te perguntar o que a espiritualidade fez com a vida dessa minha amiga Angélica, o que ela trouxe e o que ela ou mudou ou não sei se a sua fé vem de lá de trás, eu não conheço esse seu lado, mas queria ouvir um pouquinho antes de a gente entrar no seguro e no direito. Eu sou de família espírita, meus avós eram espíritas, meus pais são espíritas, sempre trabalharam muito a questão da religiosidade e é da caridade, como você, o lado social. Sempre, 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 sempre. Todas as vezes que eu lembro da minha mãe, minha mãe estava bordando, estava costurando e é tudo coisa para a caridade, para a bazar, para isso, para aquilo. Agora, aos 92 anos, ela tem metas para cumprir de entrega de casaquinho de lã. As metas ela mesmo se dá, entendeu? Mas é, e para o graac e tal, tem umas coisas pesadas, ela assume compromissos, eu falo, meu Deus do céu. E tem bursite, tem isso, aquilo, mas está lá. É claro que, quando eu cheguei na PUC em 78, no envolvimento todo daquela reconstrução democrática que estava acontecendo, movimento estudantil, o lago de São Francisco pegando fogo, a carta aos brasileiros, é claro que ali você abraça algumas premissas de política, eu nunca fui escrito em partido, mas eu militei bastante em movimentos sociais urbanos da década de 1980, principalmente mulheres de periferia, enfiada na periferia de São Paulo, dando aula de direito de trabalho, dando aula de direito de família, para a mulherada de bairro que não sabia nem ler muitas vezes, mas, enfim, aquilo que a gente chamava de a emancipação da mulher. E não eram as feministas burguesas, o que me interessava, classe média, o que me interessava era o movimento de periferia mesmo. Então, nessa época, você começa a achar que a política dá conta de tudo, você não precisa da religião. e eu me afastei bastante. Eu vi a minha família passar por situações muito difíceis, eu perdi uma irmã mais velha, eu perdi uma sobrinha de quatro anos, coisa de morte natural, minha sobrinha teve um tumor de burro do cérebro, morreu, que manifestou e matou em cinco meses, minha irmã nasceu doente, provavelmente é um problema de parto, mas, enfim, não tem prova, se não tem prova, não existe. Fazer uma acusação médica agora, depois de 50 anos, seria uma irresponsabilidade. Mas, enfim, eu vi a minha família passar por situações muito difíceis, e o que sempre segurou o equilíbrio à religião. Pensa no meu pai e minha mãe, eles enterrarem uma filha e uma neta na mesma vida, não é uma coisa fácil, irmão, isso não é fácil, não. E a pessoa manter o equilíbrio e manter o humor e manter a esperança, tanto que daí, quando lá na frente eu começo a achar que a vida está ficando muito difícil, a vida está muito estranha, que deve ser esses seus cinco anos aí do retorno, a vida está ficando muito complicada, eu falei, mas espera aí, o que eu aprendi que pode renovar a esperança da gente, a religião? E aí é quando eu volto em 2011, não faz tanto tempo assim, se eu faz cinco, eu faço nove. e aí quando você se abraça com a parte que não é a instituição, que não é a instituição espiritismo, centro espírita, nem é a instituição igreja, quando você se abraça com a essência, você frequenta, você vem lá, estuda, eu também vou, mas não é isso o mais importante, que a instituição é instituição de homens, ela é falível, o presidente do centro, o padre, o bispo, eles são falíveis, são como nós, mas a essência do cristianismo, e aí você vai, aí eu comecei a estudar muito o cristianismo, estudei os cátaros, os cristãos puros, que viveram lá, Carcaçunho, eu até tive em Carcaçunho. A heresia dos cátaros, você estudou, Angélica? Estudei, estudei, tem uns livros aqui sobre os cátaros, comprei lá, inclusive, em Carcaçunho, algumas coisas, em espanhol, sobre os cátaros, eu tenho paixão na história deles. Eu estive lá com o professor do Araújo, o Araújo e família, fui para Carcaçunho com eles, eu amo estudar os cátaros, mais uma coincidência, precisamos trocar figurinha sobre isso depois. Precisamos, exatamente. E aí, eu gosto dessa essência do cristianismo, eu tenho estudado muito a vida de Jesus, tenho estudado os apóstolos, tenho estudado Paulo de Tarso, estou montando um curso disso para dar aqui em Campinas, até já era para ter começado, mas a pandemia atrapalhou um pouco, mas ele vai ser um curso chamado Nos Passos de Jesus, que para mim é muito importante que a gente lembre da essência do cristianismo, e ela está lá, está no Novo Testamento, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje eu a vejo de uma forma muito comunitária nas palavras do Papa Francisco, a quem eu admiro profundamente, procuro acompanhar tudo o que o Papa Francisco fala e o que, e vi já vários documentários sobre a vida dele, aquele filme maravilhoso dos papas, do diálogo dos papas, do Raticínio dele, enfim, eu tenho a impressão que a humanidade precisa se voltar para os estudos do cristianismo, independentemente das instituições, da igreja, dos centros espíritas, ou de, independentemente, nós precisamos ouvir mais e refletir mais sobre o cristianismo, porque não é possível, nós não vamos passar o lago de um homem que dividiu o mundo em acer e descer, sabe? Não dá para a gente não prestar atenção em alguém que teve toda a importância que Jesus teve. Então, assim, eu não estou fazendo nenhum favor para a cristianidade, pelo contrário, ela é que faz muito favor para mim. E a beleza da caridade, da caridade material... Eu ia... Permita que eu diga só uma coisa para você, eu digo que se o cristão ou o não cristão ler só a parábola do bom samaritano, a caridade pela caridade, uma coisa da Bíblia, não precisa ler tudo, não. O mundo vai ser tão melhor então é por isso que eu falo, a caridade é a essência do ser cristão e do acreditar em alguma espiritualidade. Eu sou assim também. Quando eu estou com alguma dúvida, eu falo, vamos ver o bom samaritano, é assim que eu tenho que agir. É uma coisa muito forte para mim isso, é muito forte. E algumas coisas, por exemplo, como o sermão das bem-aventuranças, que até Gandhi disse que se se destruíssem todos os documentos religiosos do mundo e sobrasse só o sermão das bem-aventuranças, já seria suficiente para que a humanidade entendesse por onde ela deve caminhar. E hoje a gente observa que os bem-aventurados do mestre Jesus são exatamente os escorraçados da sociedade, os mansos e pacíficos. Hoje todo mundo quer andar com uma arma, quer fazer uma malcriação nas redes sociais. Não, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são simples na sua concepção do mundo, na sua concepção das relações humanas. Então eu fico muito tocada com essas coisas, e lembrar que a caridade pode ser feita por qualquer um de nós. Aliás, tem um negócio fabuloso para fazer caridade na rede social. Eu não posso ver lá alguém que diz no Facebook, hoje meu tio, eu já entro, meu tio voltou para o céu, virou uma estrela, morreu e tal, e eu já entro lá. Um abraço fraterno nessa hora, conta com as minhas vibrações e tal. Pô, é tão bacana. Depois a pessoa manda uma mensagem, nossa, que obrigado por ter mandado isso. Fala, pô, legal, fiz minha parte. O cristão é isso, a gente tem que dividir pão espiritual, a gente tem que dividir pão de alma. Enfim, eu me sinto muito bem. Durante algum tempo ficava meio assim, de falar dessas coisas, porque, como diz minha sócia, você está ficando beata, você parece pastora, né? Falei, é, mas também aos 60, eu estou no direito de fazer o que eu quiser, né? Gosto quem gostar, quem não gostar. Faz feliz, não é não? Ah, faz atenção. às vezes eu brinco que ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém em rede social. Se não gosta, não segue a gente. Bloqueia, muda de canal, eu só sigo quem eu gosto. E se eu uma hora não gostar e não quiser seguir, eu deixo de seguir. Mas, querida, como o tempo urge, nós já estamos mais uns 15, 20 minutinhos antes de terminar a live, porque ela dura uma hora exatamente, eu queria que você me dissesse duas coisinhas. A primeira, quem quer seguir a carreira de advogado, nem de advogado, da área de seguro, fala assim, Angélica, eu me encanto com o tema. Um ou dois livros para aquele sujeito que quiser ler um pouquinho, básico, começar a sentir o que é o seguro e depois uma ou duas dicas de uma mulher que atingiu um resultado brilhante, invejável na área para quem está afim de começar a estudar. Pode ser desde um menino ou uma menina na faculdade até alguém que, com 50 anos, falando, doutora Angélica, eu vou virar a minha vida. Larguei família e sucessões e quero estudar seguro. Quais seriam as suas duas dicas de leitura primeiro e depois de atuação e de trabalho? Bom, tem uma obra que eu comecei estudando com ela, portanto, ela é antiga, do professor Pedro Alvim, chamada Contrato de Seguro. Essa obra pode ser encontrada hoje na estante virtual, em Cebos, não é mais publicada, mas não é difícil de encontrar. E ele começa desde a história do contrato de seguro lá com os fenícios, os cameleiros, é bem interessante mesmo, e vai explicando ponto por ponto. Mais recentemente, o professor Ernesto Zulinilk, junto com o professor Ayrton Pimentel, ele formado lá na USP, e o professor Francisco Queiroz, que nos deixou muito cedo, infelizmente faleceu muito cedo, um jovem brilhante advogado de Pernambuco, eles escreveram um livro comentando os artigos do Código Civil que tratam de contrato seguro. E aí, professor, sem querer fazer nenhuma, ter nenhuma atitude menos nobre, eu parecer aos nossos, a quem está nos acompanhando, o puxa-saquismo, tem um grande trabalho que é o comentário ao Código Civil que os professores construíram, o professor Simão, o professor Tatus, o professor Anderson Chihayra, que trata, está até aqui, que eu não saio para pegar, mas todo mundo conhece, que quando tem os comentários de seguro, é uma aula também, eu sempre uso constantemente, tanto que está aqui do lado, eu uso constantemente em pareceres, em casos em que eu atuo. são boas referências. A professora Vera Helena de Melo Franco, que também, infelizmente, já nos deixou, tem um livro de direito empresarial em que ela trata dos contratos empresariais e trata do contrato de seguro. E sempre uso esse livro porque ele é profundamente bom. Ele não é só de seguro, mas a parte de seguro dele é muito bem construída, embora eu não seja ninguém para fazer elogios à professora Vera Helena de Melo Franco. Fora do Brasil, eu gosto muito de dois trabalhos, um do professor Antônio Menezes Cordeiro e outro de uma professora, a quem eu posso chamar de amiga, que é a professora Margarida Lima Rego, que é da Universidade Nova de Lisboa. Eu estava até mexendo com o trabalho dela agora, está aqui, é um dos melhores livros de direito de seguro que eu conheço, o Contrato Seguro e Terceiros. e ele na primeira... Só me permite duas notas. Falei com o Ernesto hoje, o Ernesto é um amigo de longa data, porque ele está organizando o livro lá do Ibers, de 20 anos do Instituto, e me convidou para escrever um artigo, e a professora Margarida, curiosamente, a última universidade portuguesa que eu avaliei por conta dos meus trabalhos, foi a nova, onde tive com a professora Margarida. Quer dizer, a vida realmente é um ovo. Mas desculpe que eu te cortei. Prossegue falando da professora Margarida que eu te cortei, desculpe. Eu estou escrevendo um artigo, um capítulo para esse livro do Ernesto, e acabo que eu trazei e pedi licença para entregar agora, até sexta-feira. E a professora Margarida era para ter estado com elas essa semana que passou, para dar uma aula lá na Nova, num curso de inovação e seguro que a Escola de Negócios e Seguros faz com brasileiros lá, e a última aula, o ano passado já foi assim, seria a minha, mas por infelicidade a pandemia não permitiu. Esse livro da professora Margarida é absolutamente fantástico, eu recomendo, não é difícil de achar. Na área de saúde suplementar tem um livro do professor Sandro Leal, Sandro Leal Alves, que é ótimo também, é publicado pela Escola de Negócios e Seguros. Se você quiser começar em seguro hoje, qual é a minha dica? Não pense só em direito, pense também em compreender o seguro pelo viés econômico e pelo viés da administração. O seguro é profundamente multidisciplinar, transdisciplinar, ou enfim, como quiser definir. Quem não entendeu um pouco de economia, quem não entendeu um pouco, por exemplo, de risco moral, ou seja, a mudança de comportamento que pode acontecer, a assimetria de informação, que são áreas que o professor Fernando Araújo domina com absoluta excelência. O livro dele está aqui também, por isso que eu olhei aqui. O livro dele está absolutamente sempre na minha mão, porque ele é fantástico, que eu ia com a única do contrato. Está sempre aqui comigo, até, infelizmente, já soltou aqui a capa, aquele que não saiba disso. de tanto que eu uso. E é essa a pegada legal, você entender o seguro dentro desse contexto que ele tem. E para quem quiser, nós temos outros cursos lá, tanto do IBD Conte, que devemos ter um agora, e logo mais, se tudo correr bem, vamos fazer uma parceria do IBD Conte com a Escola de Negócios Seguros para começar a produzir lá também algumas reflexões importantes quem sabe até escrevermos juntos lá, que a escola nos publique. Importante. Importante. Uma base doutrinária, né, Angélica? Uma base doutrinária. Pois é, eu sinto que ainda falta coisa, Simão, que você tatuasse eu, o Bunazar, ou o Buzanar, como eu costumo chamá-lo, é muito amigo do Buzina, é o Buzanar e o Buzina, são dois grandes amigos, ele vai me matar, se ele souber que eu falei isso. Mas já está gravado, já está gravado, já está gravado. Angélica, faz uma notinha para mim agora, que nós já fizemos live sobre isso, por isso que eu não quis reforçar, nós já fizemos, mas uma notinha mais ou menos curta da sua percepção de se o seguro sai fortalecido ou enfraquecido da pandemia. Aquela coisa bem de quem atua, trabalha e está enxergando. O contrato de seguro, eu estou falando em geral, pode ser o seguro saúde, pode ser seguro de danos, o seguro que você achar que vale a pena comentar. O seguro sai fortalecido ou enfraquecido dessa pandemia? Eu queria umas palavras suas sobre isso. Do ponto de vista econômico, ele sai enfraquecido, porque o desemprego vai aumentar muito, a atividade econômica vai diminuir, e as pessoas vão parar de contratar. Do ponto de vista cultural, ele sai fortalecido. As pessoas passaram a prestar atenção em seguro. As pessoas passaram a prestar atenção em seguro saúde, em seguro de vida, em quem deixou a loja fechada e pensou, pô, eu não tenho seguro. Se acontecer de alguém entrar na loja e assaltar, que ela está fechada, eu não estou lá. E assaltar, como é que faz? Pô, eu não tenho seguro. Então, culturalmente, ele ganhou. Mas, economicamente, como tudo ou mais, vai passar por alguns momentos de dificuldade, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o seguro tem gordura para queimar. Nos últimos oito anos, o seguro cresceu dois dígitos, quando a economia brasileira não cresceu dois dígitos, e o seguro cresceu. Mas, culturalmente, eu estou otimista. Até porque, Simão, era um mercado acostumado a oferecer produtos muito parecidos, produtos muito lineares, e agora vai ter que, como todos nós, vai ter que se reinventar. Oferecer nicho, oferecer produtos mais segmentados, produtos economicamente mais viáveis. Não é todo mundo que quer a internação no melhor hospital, não é todo mundo que quer um valor extraordinário na cobertura do seguro de vida. Para muitas pessoas, 100 mil reais é uma boa cobertura. Não precisa ter milhão. É que eu também acho. E acho que o seguro pode reinventar para a gente tentar chegar no grau europeu. Estamos com o Araújo mandando um abraço de Lisboa, que é um seguro-saúde mais consciente. Eu pago para o que eu preciso. Eu pago um prêmio justo para o que eu preciso. E me diz uma coisa, afinal, já também conversamos na primeira live, mas eu não quero que você vá embora sem falar rapidamente sobre isso. A COVID está ou não coberta nas apólices de seguro de vida? Afinal, se o sujeito morre de COVID, os seguradores estão ou não estão pagando, segundo a sua visão, a sua leitura e o seu conhecimento? Conta para nós um pouco dessa experiência. Tem um grupo de seguradoras que se manifestou desde o início, segundo notícia do jornal Valor Econômico, público, para quem quiser ler, dizendo que pagaria. Eu não sei se essa postura vai se manter até o final, até porque a COVID é tão perversa que ela traiu todas as expectativas. Só mataria idosos, não é verdade. Matou muito jovem também. Só mataria quem tivesse comorbidade. em verdade, matou gente que era absolutamente saudável e que não tinha nada, corria e morreu também. Há uma exclusão para epidemias, nas apólices, em geral, há exclusão para epidemia. A racionalidade econômica, o professor Oxandro Gonçalves estuda muito isso, já publicou lá no Migado das Contratuais, a racionalidade econômica diz assim, há um ano atrás ninguém pensava nisso, portanto, nenhuma pólice tinha esse interesse segurável no seu radar. Aliás, tem um grupo, uma corretora de seguro mundial, que fez um mapeamento, faz todo ano, com 5 mil CEOs de empresas e ninguém mencionou isso. Ninguém mencionou o risco de pandemia. O único que tinha essa pulga atrás da orelha é o nosso amigo Bill Gates. O resto, ninguém tinha essa pulga. Entre os riscos mais comentados, se falava muito de ataques cibernéticos. Isso as pessoas tinham muito medo. E terrorismo. Até por conta dos refugiados europeus, ainda se tem muito medo do terrorismo. Agora, falar de pandemia, 5 mil CEOs. Ninguém falou desse assunto. Então, a racionalidade econômica aponta para isso. Ninguém pensava nesse assunto há um ano atrás. Eu tenho a impressão que, no teste de estresse, quando você pega o grupo segurado e faz teste de estresse, você vai chegar à conclusão que é possível pagar, sim. Agora, que fique claro que seguradora nenhuma paga por liberalidade, porque ela não pode brincar com dinheiro que não é dela. O dinheiro não é dela. O pagamento é feito com o dinheiro dos segurados. E ela tem que dar satisfação, inclusive para o órgão regulador. Além dos acionistas, do compliance, dos instrumentos todos de governança corporativa, ela também tem que dar satisfação para o órgão regulador. Quer saber, pagou como? Pagou por quê? Eu tenho a impressão que, agindo com bom senso, chegaremos lá. Até porque muitas mortes não serão COVID-19. Serão, como a gente mais vê nos atestados de óbito, falência de múltiplos órgãos. Eu acho sensacional isso e fico feliz. Porque se eles não faliram, a gente não morre. É bom que eles estejam falidos mesmo. Senão, nos enterraram indevidamente. Eu adoro fazer falência de múltiplos órgãos. Ótimo. Sinal que morreu mesmo, não foi enterrado vivo. Brincadeira à parte, só para a gente não ficar pesado o assunto. Acho o mais difícil o caso do lucro cessante. Mais difícil. Porque o lucro cessante no Brasil, ele é atrelado a uma cobertura de danos materiais para incêndio, para destelhamento, para desmoronamento. Ele puro, não tem no Brasil. E já começam a pipocar pedidos nos Estados Unidos, na Europa, na França principalmente, já há pedidos. Mas são outras apólices. Aqui, eles estão atrelados ao dano material. Você precisa ter um dano material para daí ter o lucro cessante. Agora, nós vamos ter que repensar essas apólices. né, meu amigo? Porque dá para cobrir? Eu queria até fazer uma nota sobre isso, Angélica. É isso que eu ia te dizer. Eu acho que a teoria geral dos contratos passa a ser relida após a pandemia. Aliás, eu poderia falar de vários institutos. Até estou pensando depois em escrever um pouco sobre isso quando eu estiver um pouco mais calmo. Mas eu acho que o contrato de seguro vai ter que ser relido. Por exemplo, São Paulo começou a cair árvore à torta direito. Mudaram o seguro de automóvel para a queda de árvore, que era algo que não era natural. São Paulo, o problema era roubo de carro. era dano em batida. De repente, as árvores entraram na pauta. Eu lembro que eu mesmo pedi para ampliar a minha pólice para a árvore. O segurador vai ter que reler, porque agora já estão dizendo, Angélica, de uma nova gripe suína vindo da China que também tem caráter pandêmico. Eu até acho. Eu sou um cara otimista. Eu não acho que vai ser uma pandemia atrás da outra. Eu não acho, não. Eu acho que nós estamos muito assustados com essa e nesse momento certamente um pouco depressivo, nós já estamos achando bom, agora vai ser assim para o resto da vida. A cada ano, duas pandemias. Eu não acho mesmo, mas eu acho uma coisa, que nós vamos ter que reler as apólices e repensar o tal do cálculo atuarial e repensar o equilíbrio econômico do seguro, porque a pandemia veio. Esse exemplo de lojas fechadas, quando é que um dono de loja num shopping center, Angélica, achou que fosse ter uma loja fechada por cinco meses. Me diga, quando é que alguém que fez um investimento de ter uma loja no centro de São Paulo achou que aquela loja fosse fechada por cinco meses por ordem do poder público? Nunca! Então, me parece, sim, que os contratos em geral passam por uma releitura e o seguro vai ter um momento agora apoteótico de cálculo de risco, cálculo de prêmio e reestruturação de danos. Eu acho que vai ser um momento muito profícuo. Eu concordo com você. O empobrecimento afasta as pessoas do seguro, mas, por outro lado, o seguro ganha uma dimensão nova, uma releitura que nós, que estamos na área jurídica, podemos contribuir muito, Angélica. A Angélica brincava comigo hoje por WhatsApp. Simão, você, como é que é? É o rei da comunicação. Uma brincadeira de amigos. E eu dizia, Angélica, eu acho que se nessa hora a gente não se reinventar, não sair da caixinha e continuar com as velhas premissas, a gente não vai contribuir em nada para superar o momento pandêmico. Então, Angélica, acho que é uma boa a gente pensar, sim, nessa releitura do seguro pós-pandemia e pensarmos em dar uma base teórica, agora ouvindo você falar, bem forte, porque eu acho que isso vai ser tema recorrente nesses meses que seguem a pandemia. Acho que nós temos um bom caminho jurídico por aí para trilhar. se tiver cálculo, se for possível fazer cálculo, é possível fazer seguro. Por isso que eu digo, não dá para estudar seguro só na ótica do direito, embora conhecer a base teórica do direito é fundamental. Conhecer a estrutura do contrato é fundamental, mas não dá para ficar só nisso. Então, dá para fazer conta, dá para fazer cobertura. O alagamento, passou por aqui alguém até que deu essa dica. Antigamente não tinha seguro para alagamento, hoje tem. Problema nenhum, você está com o carro lá, entrou água dentro da garagem, cobriu tudo, perfeito. O seguro vai lá e paga. Dá para fazer cálculo? Dá. Então, dá para fazer seguro. Esse é o ponto. O ponto é quando você não fez cálculo e aí vai ter que pagar. Aí é complicado, o fundo mutual vai sofrer muito. Mas o seguro tem que se reinventar sim e você mencionou bem. A segmentação em seguro é fundamental. A gente chama isso de nichar. Você estabelecer nichos. Em Portugal, a gente sabe que o seguro-saúde é muito cheio de nichos. Você compra o seguro, o contrato seguro para câncer, para câncer, só. O mais, você usa o sistema público, porque você já paga mesmo e usa o sistema público. Eu sou uma pessoa que penso muito assim, o sistema público, ele não é para ser afastado da vida do cidadão, porque a gente paga muito tributo para manter o SUS e o SUS é sensacional. o SUS é maravilhoso. Então, a saúde tem que ser suplementar e segmentada, mas no Brasil a gente não consegue segmentar, a regulação não permite. Então, é o momento da gente rever essa regulamentação da INS com todo respeito à agência. Tenho muitos amigos lá, gosto muito do pessoal da gente, mas não é amizade da gente. O que nós precisamos fazer é um seguro forte e que dê conta dos problemas da sociedade brasileira. culturalmente o seguro sai fortalecido. Eu não tenho dúvida disso. E, Angélica, só para a gente... Passou um vídeo? Porque nós já estamos entrando aqui. Ó, o Bunazara, o Bunazara entrando. Só para a gente concluir que nós estamos quase no final, realmente vai cair a live em dois, três minutinhos. Deixa o seu tchau e a nossa proposta de fazermos uma live cultural, falando um pouco de lugares turísticos para a gente visitar, tá certo? Eu e a doutora Angélica Carlin estamos pensando aqui em dar um apoio para algumas cidades. Eu vou entrevistá-la. A primeira vai ser Monte Verde, uma cidade que ela nutre muito a preço. Isso nós vamos fazer em breve, Angélica, nas lives culturais. Mas para as suas palavras finais, minha querida. Eu quero te agradecer mais uma vez, Simão, por essa amizade, por esse carinho, por essa oportunidade. Isso renova a minha alma, deixa o meu espírito tão feliz, se você soubesse, merecer a sua amizade, o seu carinho. E deixar sempre uma palavra de esperança, uma palavra de fé, para todo mundo que está nos ouvindo. Vai passar, a gente vai sair dessa com novas reflexões. Nós vamos viver momentos difíceis, mas a pandemia nos ensinou. Quanto mais unidos, quanto mais fraternos, quanto mais próximos, com certeza, as dificuldades do futuro, a gente vai vivê-las melhor, vai vivê-las com mais tranquilidade. Muito obrigado pela sua amizade. Vamos falar de Monte Verde, Sim. Eu tenho muita história boa de Monte Verde para contar, muita dica bacana para dar para todo mundo que gosta de montanha como eu gosto. E para dizer, Angélica, que é bíblica a ideia, Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. E que muitas vezes o que diferencia uma pessoa da outra não é o sofrimento, não é a agrura, a dificuldade, mas sim como encarar esse sofrimento. muitas vezes a agrura vem, mas sofrer é optativo, muitas vezes sofrer é optativo. Sofrer não é absolutamente necessário. E que a gente passe com menos sofrimento, mais realizações. Para mim, a pandemia foi uma lição enorme de vida. Eu estou saindo dessa pandemia, Angélica, muito diferente do que entrei e não é da boca para fora, mas muito diferente. Eu descobri que a vida tem pequenas coisas muito prazerosas e que eu estava deixando passá-las em nome dos grandes prazeres. Então, eu fico extremamente feliz de ser seu amigo. Extremamente feliz de ter conversado com uma mulher que é fantástica e dizer que eu não vou deixar ela escapar, porque toda live que eu faço com ela, ela fala assim, Angélica, vai ter uma próxima. Ela fala, será assim, eu falo, vai ter? Eu já estou afirmando, ela não me escapa por muito tempo. Então, Angélica... Enquanto tiver os amigos como a Gisele Zamboni, que está aí, a Patrícia Oliveira, que passou também, o Buna, tanta gente bacana que ficou com a gente até agora, certamente nós vamos ter bastante assunto. E, Simão, você foi muito feliz o Evangelho diz, pedi e obterês. Mas o que você tem que pedir? Pedir coragem, pedir discernimento, pedir bom senso. Não adianta pedir para não ter sofrimento. Isso não existe. O sofrimento não existe. Isso é ingênuo, Angélica. É infantil pedir para não ter sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Agora, como você lida com ele, o Fábio, por isso eu estou diferente para melhor. Fábio, eu acho que estou melhor, mas isso também é o tempo que vai mostrar. eu não vou dizer para você que eu estou melhor porque é muita prepotência. Eu me sinto melhor e espero que daqui a algum tempo eu tenha essa certeza. Mas dizer para você que eu estou melhor é muita prepotência. Minha querida, beijão. Beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Simão. Te amo. Obrigada. Agendamos a próxima. Tchau, tchau, meus amigos. Com certeza. beijão. Boa quarta-feira. Beijão. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.